Sejam muito bem-vindos ao meu canal, Rolando em Orlando. E antes de eu dar um recadinho, não esqueça de deixar o seu like e subscrever esse canal, ok? Galera, salvem esta data, 24 de outubro, 9 horas da noite. Isso mesmo, 24 de outubro, 9 horas da noite, porque rola aqui em Orlando, Adriana Calcanhoto. Aonde? I Drive NASCAR. E pra quem não sabe, o I Drive fica na 5228 Van Guar Street, Adriana Calcanhoto. Galera, se você ainda não tem o seu ingresso, adquira já, ainda dá tempo. Ingressos limitados. 321-215-5477. Corra, corra e adquira o seu ingresso. Rolando em Orlando sempre com novidades e dicas pra você. O que rola em Orlando é aqui. Rolando em Orlando é que você se trabalha. Não esquece, deixa esse like. E deixa o like. Beijo. Entre por essa porta agora, me diga que me adora. 24 de outubro, Adriana Calcanhoto, aqui em Orlando. I Drive NASCAR, você não pode perder. Corra, é de que pera o seu ingresso, ainda dá tempo. Sabe por quê? É pra ver se você olha... ? Tchau, tchau. Tchau, tchau.